Como é dividido o mapa de Portugal? Como é que funciona a separação das regiões? Como é que eu faço para entender tudo isso? Bom, já deu para ver que o tema desse vídeo é geografia de Portugal, né? Mas olha, é muito mais do que isso. Vamos conversar sobre esse assunto, viu? Portugal está situado no extremo sudoeste da Europa, incluindo os arquipélagos da Madeira e dos Açores, que ficam aí no Oceano Atlântico. No continente europeu, o território português ocupa uma área de 88.889 km², com 218 km de largura por 561 km de comprimento, 832 km de costa atlântica e 1.215 km de fronteira terrestre com a Espanha, que é o único país com quem faz fronteira. Bom, o mapa de Portugal é dividido por regiões, né? Como todos os outros lugares do planeta, só que tem algumas particularidades, viu? Se você está mais acostumado ali com a divisão do mapa do Brasil, com as cinco regiões, né? Os estados, as cidades e tudo mais, por aqui, é até que meio parecido, mas olha, não é igual não, viu? A primeira coisa que a gente precisa saber é que no mapa de Portugal, a região territorial do país tem 92 mil km². Isso porque inclui a parte do continente e também as ilhas, né? Ali dos Açores e da Madeira. Além disso, Portugal tem uma costa marítima enorme, né? E olha só que interessante, viu? Se a gente pegar o mapa continental de Portugal e colocar ele dentro do mapa do Brasil, nós precisaríamos de 92 pequenos mapas de Portugal para preencher todo o mapa do Brasil. É um bom exemplo para comparar o tamanho entre os dois países. Se você quiser fazer esse teste e comparar o tamanho real entre os países, qualquer país do mundo, é só acessar o thetruesize.com. Esse site é bem legal, viu? Porque ele dá as proporções reais daquele lugar, né? Bom, vamos falar então do mapa de Portugal, né? O país é dividido pelas seguintes regiões. Olha, a região norte, de onde eu estou falando aqui agora, né? Região centro, região da área metropolitana de Lisboa, que embora seja mais populosa, é uma região bem pequena. A região do Alentejo e a região do Algarve. Essa última é aquela das belíssimas praias do sul do país. Eu estive recentemente por lá e trouxe o vídeo para você, tá? E por fim, ainda tem então a região da Madeira, que é um arquipélago, né? Com várias ilhas. E a região dos Açores, também formada por ilhas. Dentro dessas regiões, existiam ali as províncias. Eram como os estados brasileiros, mais ou menos. Só pra você ter uma ideia ali de divisão, né? Porque administrativamente não é assim. A bem da verdade, essas províncias, elas deixaram de existir oficialmente em 1976. Mas até hoje, grande parte dos portugueses ainda se referem a elas como uma forma de se localizar geograficamente, tá? A última vez que elas foram organizadas eram 11. E se dividiam assim, ó. Min, Douro Litoral, Traz os Montes e Alto Douro, Beira Alta, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo, Extremadura, Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Algarve. Atualmente, a forma oficial de se referir às regiões é por distritos. Esses, sim, acabam sendo mais parecidos com os estados brasileiros, né? E aqui em Portugal, eles são 18 ao todo. E aqui tem uma coisa importante, tá? Que é algo que pode gerar ali uma certa confusão pra nós brasileiros. Quando falamos em distrito aqui em Portugal, não tem nada a ver com o que falamos de distrito, né? Os que existem no Brasil, né? Os distritos brasileiros, eles são, em geral, subdivisões administrativas de nível municipal, né? Nível de cidade. Não tem qualquer autonomia política. Aqui, os distritos, eles são muito mais parecidos com os estados brasileiros. Tá entendendo aí até agora? Bom, eu quero movimentar os comentários. Vamos lá, vou lançar um desafio, hein? Deixa pra mim nos comentários, se você é do Brasil, de qual cidade e estado você tá falando do Brasil. Em qual cidade e distrito você mora ou gostaria de morar aqui em Portugal. Isso vale também pra quem tá em outro país, tá? Deixa pra mim aí a cidade, a sua região. Eu vou ler depois, um por um ali, e eu quero saber muito se você tá entendendo o que é cidade, o que é distrito. Isso não entender não tem problema, eu vou lá te ajudar nos comentários, tá bom? Bom, voltando aqui então, olha, dentro dos distritos portugueses estão os conselhos, que se escrevem com sei, não com esse nesse caso, tá? Então, o conselho de Lisboa, o conselho do Porto, de Beija, de Aveiro, de Viana do Castelo, assim por diante. O conselho, sim, é a cidade que administrativamente tem uma câmara municipal, né? O que equivale ali a uma prefeitura. Bom, no total, são 308 conselhos portugueses, e na parte continental de Portugal, são 278 conselhos. Já na Madeira, são 11 conselhos, e nos Açores, 19 conselhos. Vamos agora a um exemplo prático, tá? Vila do Conde, cidade litorânea ali, com praias bem bonitas, ela é formada por freguesias, o equivalente aos bairros no Brasil. Vila do Conde fica dentro do distrito do Porto, que por sua vez está localizada na região norte de Portugal, tá? E onde entram então as tais províncias, né, que não existem mais no papel, mas ainda servem pra localização, eu vejo muita gente falando por aqui. Vamos lá, mais um exemplo. A cidade de Covilhã, aquela bem fria ali no inverno, que recebe os turistas que querem virar neve, né? Covilhã é uma cidade que pertence ao distrito de Castelo Branco, está localizada na antiga província da Meira Baixa, e fica pertinho então da Serra da Estrela. Ana, mas eu já ouvi os portugueses falando, na minha aldeia, o que que são aldeias? Bom, aldeias são vilarejos, que podem ser cidades ou bairros, tá? Mas que por norma são pequenos, estão longe dos grandes centros, né? Inclusive existem aldeias muito bonitas e históricas em Portugal. Um bom exemplo é a aldeia do Piodão, que fica localizada na Serra do Açor, na beira litoral, no centro do país. Aliás, se você gosta de passear por lugares bem pitorescos, precisa conhecer as aldeias históricas de Portugal. Além de Piodão, tem também Belmonte, Castelo Rodrigo, Sortêmia, que parece até um cenário de filme medieval, tá? Com uma cidade de pedra toda murada. E tem várias outras. Tem um site oficial com o roteiro de cada uma delas, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. Se você quiser que eu vá lá de pertinho gravar um vídeo pra você, me pede aqui nos comentários que eu vou, tá bom? Bom, voltando pra divisão do mapa, eu falei então rapidamente sobre as freguesias, né? Que nada mais são do que bairros. O detalhe é que cada freguesia, ela conta com uma junta de freguesia que funciona mais ou menos como uma subprefeitura. São locais físicos, né? Há uma casinha ali que as pessoas procuram pra solicitar alguma questão relacionada ao bairro. Pode ser uma poda de árvore, um serviço público pontual. Quem administra essa instituição é o presidente da junta, que é a autoridade do bairro. Então, é que tem contato ali direto com as câmaras municipais. Então, os representantes são representantes dos moradores ali daquela determinada freguesia, né? As juntas também emitem o tal do comprovante de morada, né? Que atesta ali que você mora naquele bairro e que vale como um comprovante de residência. No Brasil, geralmente a gente usa uma conta de energia elétrica, de telefone, né? Em nosso nome. Aqui é muito comum usar o contrato de aluguel. Ou então, podemos recorrer à nossa junta de freguesia e pedir o nosso comprovante de morada. Bom, tá vendo? Não é assim tão difícil de entender, vai. Só precisa mesmo se acostumar. E a melhor forma de conhecer o mapa é rodando realmente o país. Por isso, viaje, explore Portugal no melhor sentido, vai. Se puder, vá com calma, parando nas aldeias, se hospedando nas cidades. Se você tiver condições, uma boa ideia é passar uma temporada em alguma cidade pra ter tempo de conhecer bem a região. Eu fiz uma viagem agora onde eu rodei o interior de Portugal, de norte a sul. Conheci belas cidades por mais de 17 horas de estrada em um só dia, numa autocaravana. Eu te contei várias informações do interior por aqui, ó, nesse vídeo que eu vou deixar pra você. Vale muito pra quem tá pensando em se mudar pra cá, viu? Inclusive, você precisa de moradia por aqui? Tá tão difícil de encontrar, né? Mas quer saber onde você consegue realizar aí a sua busca? Encontrar mais de 100 mil quartos disponíveis em todo o mundo? No site da Uniplaces.com. Por lá você encontra excelentes opções em várias cidades. Tem Lisboa, Porto, Coimbra, Braga. Opções não faltam. Basta se programar e aqui eu já deixo aí a minha recomendação. Escolha mais de três opções de quartos ou de apartamentos por lá, tá? Use os filtros pra te ajudar nessa busca. Faça aí a sua reserva. Use o cupom UP15. Posso te mostrar pra garantir 15% de desconto na taxa de serviço. E você não será cobrado pelas outras reservas feitas, tá? Você só vai pagar a primeira que for aceita pelo senhorinho, pelo proprietário, né? Simples assim. Sem burocracia, sem fiador. Tem vídeo onde eu te explico tudinho pra escolher o seu quarto. E que vale até mesmo pro seu pedido de visto aqui pra Portugal, tá? Enfim, por aqui você fica por dentro de tudo. Tô deixando aqui embaixo, ó, o link com várias informações gratuitas pra tudo que você precisa pro seu planejamento. Pega aqui o seu, compartilha à vontade, faça sua mudança com tranquilidade e segurança. Eu sou Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Tchau!